Meu nome é André, eu moro em São Paulo, Brasil, e o meu sonho é a gente chegar um dia numa sociedade que todo mundo seja mais feliz, uma sociedade em que as desigualdades sejam menores, uma sociedade em que todo mundo tem acesso à cultura, à lazer, ao esporte, e onde a dimensão econômica seja importante, claro, mas não tenha todo esse peso que tem hoje como definição de sucesso pessoal. Obrigado.